O Marcinho é o autor de grandes hits dos anos 90, como o Rap do Solitário, Garota Nota 100, Glamurosa, enfim. E ficou conhecido como o príncipe do funk. Vocês eram muito amigos, Jojo? Eu sempre tive muito carinho pela família dele, participei da live dele, que ele fez na pandemia, para arrecadar alimento, alimentos para distribuir e ajudar o pessoal que trabalha na estafa, porque foi pessoal que trabalha nos bastidores de montagem de palco. Sim, com certeza. Pernou muito, né? Foi puxado para os músicos, para os pequenos empreendedores. A gente teve um momento pandêmico de muita luta. E o Marcinho, na medida do possível, ele estava sempre ali ajudando as pessoas. Eu tive a oportunidade de regravar Garota Nota 100, mandei para ele. Ele ficou muito feliz com a música, foi uma forma de homenagear ele. E relembrar o meu pai, né? Eu me tornei fã do Marcinho por causa do meu pai, né? Então, e meu pai gostava muito dessa música, ele cantava muito essa música para mim, né? E a Marcela, filha dele, que é uma menina que canta muito, incrível, né? Ela até me perguntou ontem, ah, Jojo, você vai no enterro? Aí eu falei para ela que eu não poderia ir no enterro, porque eu fui proibida pelo meu médico, né? Até mesmo de ir no da Kátia, porque quando eu fico assim emocionada, minha pressão vai embora, porque eu estou nessa fase ainda da recuperação da cirurgia, e aí eu estou com as emoções muito afloradas, né? Aí eu fui lá para a minha avó, a gente até ficou conversando lá, lamentando que o Papai do Céu possa consolar a família dele, dar um refrigério, acalantar o coração. É um momento muito difícil, perda é muito difícil, é algo que a gente não deseja para ninguém, mas eu tive a oportunidade de homenagear ele em vida. A novela Vai na Fé também, né? Que passou na Globo, que acabou, e já vê que essa notícia é do falecimento dele, oramos. Teve a doação de sangue, eu não pude doar por conta da cirurgia também, né? Mas eu postei no Instagram, o pessoal fez campanha, ajudamos no que podia, mas ele descansou, e eu só desejo coisas boas da família dele. É, o Marcinho com certeza ele vai ser eterno, vai ser sempre lembrado. O coração saindo pela boca. Ele recebeu muita homenagem, e fica aqui o meu abraço para toda a família, para todos os fãs, e agora eu queria muito que você fizesse uma homenagem para o Marcinho, cantando pelo menos um trechinho, de Garota Nota 100, que foi uma música que se regravou dele, e é a nossa homenagem do TVZ para toda a família e todos os fãs dele. É, o nome muito do preto, é? Pretinho básico. Eu coloquei essa jaqueta jeans aqui só para dar uma quebradinha. Não tem quebrar, né? Eu vi toda de pretinho. Perfeito, eu também adoro usar um preto, preto básico não erra, né? Não, não erra nunca. Jojo, a Jojo, gente, ela está cheia de novidades para contar para a gente. Nós temos uma nova Jojo depois da bariátrica? Temos, temos. Gente, hoje para mim pegar uma roupa para vir para cá foi só fiquinha, está aqui, olha. Toda larga. Faz menos de um mês que você fez a cirurgia, né? Já se sente bem diferente? 20 dias. 20 dias, né? Eu estou voando. Está maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, o médico está passando mal comigo. No terceiro dia ele me liberou, eu estava com a enfermeira, eu fui para a praia, fui pegar um ar diferente, o povo quase morreu. Eu falei, meu médico me liberou. Ah, se o médico me liberou, está liberado. Com 10 dias ele falou, pode voar. Eu falei, ah, está bom então. Agora eu saio igual Graciânica, bag e rua. Não, a gente vai falar mais um pouco sobre disso daqui a pouco. Só que, ó, se é seguida por tanta gente, sempre fala o que pensa. É papo reto mesmo, mas Jojo vocês sabem, né, gente? Como foi assim que você descobriu que tinha esse poder de comunicação? Ah, na infância eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Eu sempre driblei bem ali as coisas, as situações. E eu tenho esse poder de persuasão aí. Não, você é maravilhosa. Você paga um preço alto assim pela exposição de vez em quando? E como pago? Não, e o pior é que eu sempre saio como errado. As pessoas implicam comigo, aí eu vou lá, dou minha resposta no modo bem ativado. Aí eu que fico como a barraqueira, a encrenqueira da história. Mas eu estou respondendo o que me cutucaram. Mas eu acho que todo mundo te ama, eu acho que a galera tem inveja. Queria ter a sua coragem. Eu não implico com ninguém, eu não mexo com ninguém, eu vivo a minha vida. Mas assim, se mexeu comigo, o pau tora mesmo de verdade. É, porque é rojão, tem que estar preparado pro rojão. E é aquilo, a gente, o povo vai falando, a gente vai voando. Tô feliz, aproveitar que eu tô aqui na Globo, quero agradecer pelo carinho, tô aqui no Multishow. Contrato renovado, mas não posso falar o que que é, mas tô feliz. Não, mas eu queria te perguntar se você já se arrependeu de alguma coisa que você falou. Não. Nunca? Não. Eu sabia que essa era a resposta. Eu não me arrependi, porque eu acho que tudo faz parte do nosso crescimento, seja bom ou seja ruim. E eu acho que a gente é responsável pelas nossas falas. Eu sei que. Então quando eu falo alguma coisa, me posiciono de alguma maneira, eu mato no peito aquilo ali que eu tô falando. Eu não fujo da raia, eu nunca fui de fugir da raia. E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade também com o que a gente fala, pra quem a gente fala, como a gente fala. Então... Também com as consequências, né? É, eu mato no peito as minhas questões, porque eu tenho que sustentar o que eu falei. Então eu sou uma pessoa que eu sustento o que eu falo.